Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe É que hoje eu tô muito bolado com saudade da minha ex É que nem uma mulher faz gostoso como ela fez Hoje eu vou ligar pra ela, quero ver sentar de novo Mas dá saudade com ela, o bagulho é doido Fala pretinha, tudo bem? Tô com saudade de você Vem aqui sentar de novo, fala pra mim como vai ser É que eu só vou na casa dele que tá cheia de maldade Vou sensualizar só pra aumentar a vontade Ligo o ar-condicionado, que hoje eu tô pegando fogo Sento e rebolo com saudade, é mais ansioso Dá tapa, dá tapa, dá tapa, dá tapa Mata essa saudade que hoje a gente se acaba Acaba, 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 tapa, 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 tapa Mata essa saudade que hoje a gente se acaba Dá tapa, dá tapa, dá tapa, dá tapa Mata essa saudade que hoje a gente se acaba Acaba, 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 tapa, 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 tapa Mata essa saudade que hoje a gente se acaba Dá tapa, dá tapa, dá tapa, dá tapa Mata essa saudade que hoje a gente se acaba Acaba, 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 tapa, 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 tapa Mata essa saudade que hoje a gente se acaba Fala comigo, bebê É lobinho, tá? Maré do barco Vem com a Maria, vem É que hoje eu tô muito bolado com saudade da minha ex É que nem uma mulher faz gostoso como ela fez Hoje eu vou ligar pra ela, quero ver sentar de novo Mata a saudade, com ela o bagulho é doido Fala pretinha, tudo bem? Tô com saudade de você Vem aqui sentar de novo, fala pra mim como vai ser E aqui eu só vou na casa dele que eu tô cheia de maldade Vou sensualizar só pra aumentar a vontade Ligo o ar-condicionado que hoje eu tô pegando fogo Sento e rebolo com saudade, é mais gostoso Dá tapa, dá tapa, dá tapa, dá tapa Mata essa saudade que hoje a gente se acaba Acaba, 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 tapa, 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 tapa Mata essa saudade que hoje a gente se acaba Dá tapa, dá tapa, dá tapa, dá tapa Mata essa saudade que hoje a gente se acaba Acaba, 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 tapa, 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 tapa Mata essa saudade que hoje a gente se acaba Dá tapa, dá tapa, dá tapa, dá tapa Mata essa saudade que hoje a gente se acaba Acaba, 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 tapa, 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 tapa Mata com a saudade que hoje a gente acaba Conexão Bahia e Recife Nós é de bola de bicite DJ Acaso no beat A Lídia aceita, meu amor